A chegar por aqui, Luiz, vamos aguardar só ele se posicionar. Nenê, boa noite. Vamos juntos, Colô, tá dando uma selfie no lance. O Miranda tava junto, qual que era a gestação ali? É que eu fico na minha frente, não deixou fazer a minha passada, a responsabilidade minha de não ter feito o cu, mas eu faço a minha passada pra eu poder fazer a minha maneira de bater, né, que é a paradinha. E ele foi inteligente, falou que ele podia ficar, que ele podia atrapalhar fora da área. E o juiz foi na dele e foi inteligente na hora, precisou de uma pressão, acabei perdendo a passada, não consegui fazer a parada e olhar pra mulher o que é a maior que eu bato e foi bem, e tá ali, inclusive. Infelizmente, acontece, faz parte e é uma pessoa que vai tentar fazer o outro.